Eu vou afirmar as escalações de Vitória e Esporte pra você ligado no PFC. Primeiro time da casa no Vitória, o Esporte Clube Vitória. Tem viafara no gol, camisa número 1, 13 para Bosco, 3 Wallace, o 6 é Vitor Ramos, o 25 é o Robson, também chamado pela torcida baiana de Ropinho, o 16 é o Wellington, o 27 é o Magal, 17 para Leandro Domingues, 11 Jackson, 10 Ramon. Na frente Neto Baiano, número 9, é um esquema mais ou menos um 3-5-1 do Paulo César Carpegiani. E o Esporte, vamos ver o banco primeiro do Vitória, à disposição do Carpegiani. Ele tem o Gleger, o Marco Aurélio, o Adriano, o William, o Roger, o Gil e também o Rafael. Agora sim o Esporte, o Leão da Ilha, a oferir a escalação do Esporte Clube do Recife. Magrão é o camisa número 1, 2 para César Lucena, 3 Igor, 4 Durval, são os 3 zagueiros. 15 Jonas, 5 Hamilton, 14 Andrade, 10 Paulo Baia. O ala pela esquerda é Dutra, número 6, na frente Luciano Henrique, 19, que não é um atacante. É o quarto, terceiro homem de meio campo, 17 é Wilson, técnico Nelsinho Batista. E o banco composto do Kleber, do Elias, do Bruno Teles, do Sandro Goiano, do Fumagalli, do Vandinho e do Eldon. É o banco de reservas do time pernambucano. Arbitragem toda de Alagoas, Charles Ebert Cavalcante, é o árbitro central, seus assistentes, Otávio Corrêa de Araújo Neto e a Tiziana, Tiziana de Lucena Falcão Martins. Trio de arbitragem para Vitória e Esporte. O público Jorge Alain já falou, não é dos melhores, até surpreende, porque não vêu muito na tarde de Salvador. Mas o torcedor do Vitória está aí, se animou com a estreia, com a largada do time no Brasileirão, na Arena da Baixada, vencendo o Atlético. Pode chegar a 100% de aproveitamento se vencer o Esporte. Tudo preparado ali, o Alagoano. Checa as últimas providências, o estado do gramado, Matheus, que pisou nele, pode dizer melhor. É bom, né, Matheus? É bom, surpreendentemente é bom, porque choveu a tarde inteira. Teve um jogo aqui, uma preliminar, final do Campeonato Baiano de Juniores. Mas o gramado tem alguns problemas, tem alguns buracos, porque teve uma partida agora, a drenagem é muito boa. Ainda nesse primeiro tempo, vai ser do Esporte, você ligado nas emoções do Brasileirão 2009, aqui no PFC. Duelo de leões, leões feridos, durante a semana. Próximos a bola ali, o Wilson, também o Paulo Baia, vai autorizar, Charles Ebert Cavalcante. Apenas três jogos, começando agora às 18h30. Você vai ficar sabendo todos os resultados, gol a gol aqui com a gente. Autoriza o árbitro alagoano, já temos bola rolando para a Vitória Esporte. Brasileirão 2009, segunda rodada. O Vitória tentando manter o índice de 100% de aproveitamento. O Esporte tentando a primeira vitória no campeonato. Aquele passe, Jackson. Estava programada uma entrega das faixas de tricampeão baiano pelo Esporte ao Vitória, mas parece que ficou para outra vez, outro jogo, né, Matheus? É, não teve, foi só a entrada da camisa comemorativa. Camisa comemorativa que ia entrar na partida contra o Vasco, só que a CBF não autorizou, então Vitória não havia avisado com antecedência, Thiago. Vitor Ramos, saída apertada. O Wilson foi nela. Ganha o lateral o time baiano. Aí o recuo de bola até o Wallace. Ele que fez o primeiro gol do Vitória no campeonato. Olha o Bosco, vai invadindo ali o setor direito. Se quiser na frente tem o Ramon de primeira, Ramon devolveu para o Bosco a cobertura do Dutra. E o Lucena foi equivocado ali na saída. Cedeu o lateral ao Vitória. Outro arremesso, o Bosco. Foi marcada ali uma infração, ele marcou, me parece que uma falta. Lá pelo setor direito, falta do Magal. A Tiziana. Falcão marcou alguma coisa, não. Foi apenas tiro do meta. A Tiziana chegou a dedurar de quarto. A bandeira marcou uma falta do zagueiro do Esporte. Desce o Esporte pela direita. Virada de jogo total do Igor. Virou errado. Bosco. Rola pelo meio. O Magal na tua camisa 27. A comemoração do Vitória é fixa. Desde o jogo, desde a primeira partida. Como dá efeito nos campeonatos europeus. E alguns clubes também, né? Lá do eixo Rio-São Paulo já adotavam. E agora o Esporte também adota. Já adotou na Libertadores e no Brasileiro também. Em cobrança de muito longe. Neto Baiano. Um dos artilheiros do Brasil em 2009. Com muita força, a bola explodiu na barreira. E a falta do Neto no Andrade. Pois não, Matheus. Você falou do Neto Baiano, um dos artilheiros do Brasil. Ele estava empatado em primeiro lugar com 20 gols. Mas agora o Diego Tardelli, que fez um gol ontem. Superou o Neto Baiano. Está com 21. Tardelli, que fez o gol de pênalti. Na vitória do Atlético sobre o Grêmio, 2 a 1. Atlético Mineiro. Vamos com... Três minutos de jogo. Olha o Esporte crescendo pela esquerda. Paulo Baia. Foi barrado ali pelo Wallace. Esticou na frente para o Ramon. Cobertura do Durval. César Lucena. Saída rápida do Esporte. Passos corretos ali de pé em pé. Jonas. Wilson. Rebateu dali o Vitor Ramos. Ramon. Domina, vê do seu lado ali o Bosco. Sobe o Vitória. Ramon. Dominou, teve a marcação em cima. Conseguiu cortar a zaga do Esporte. Andrade. Aparece Igor. Zero vitória, zero esporte. São os primeiros minutos de jogo aqui em Salvador. Está carregando por ali o Dutra. Esticou. Ótima bola. Era para o Paulo Baia. Cobertura eficiente do Vitor Ramos. Jackson. Domina faz sinal ali. Mais gestos para os companheiros. Bom toque do Neto Baiano para o Leandro Domingues. A bola espirrada acabou sobrando para a zaga do Esporte. Passa para trás do Wilson. Bola apertada. E aí a falta mais dura do Jonas. Amarelo. Vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Veja aí se contorcendo de dores o Wellington. Está dividida. Atingiu ali a canela do Wellington. Primeiro cartão amarelo logo com quatro minutos e meio de jogo. A última vez que Vitória e Esporte se enfrentaram foi no dia 20 de agosto do ano passado 0x0. Aliás 0x0 foi o placar das duas partidas entre Vitória e Esporte no Brasileirão passado. Ramon. Meteu para a área. Afastou de cabeça Jonas. Mete para escanteio. Lá pelo lado direito. Aí o Neto Baiano no detalhe. Colou ali no Magrão. Os jogadores do Esporte vigiando de perto o Neto Baiano. Já vamos com cinco minutos e meio de primeiro tempo. Vai fazer a cobrança a Ramon. A bola chegou ali. Na primeira trave já cortou o César Lucena. Aí o Esporte prepara o bote. Bola esticada. Para a corrida vem bem ali. O Robson. Também conhecido como Robinho. Ele que jogou no Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. Se destacou e foi contratado pelo Vitória. Lateral cobrado pelo Jonas. A lateral esquerda tem sido o problema do Vitória esse ano. Três ou quatro jogadores já passaram sem sucesso. O último deles é o Senão Almeida. Jogou contra o Vasco. Foi um fiasco. Falhou feio os gols do Vasco. O primeiro gol dando passe para o Carlos Alberto foi expulso no segundo tempo. E hoje nem no banco veio. Thiago. Vamos ver a informação do Matheus. Vamos ver se essa armação de jogada do Vitória. Leandro Domingues. Vai levando o Vitória frente Leandro. Para o Neto Baiano. Devolução para o Leandro Domingues. E enxergou lá na direita o Vasco. Pode até arriscar. Preferiu ajeitar o cruzamento forte para o Neto. Não valia mais nada. O que é que o árbitro marcou ali? Vamos ver. Marcou o impedimento. Impedimento do Neto Baiano. A Tiziana Falcão. Vamos ver. Até agora eu estou tentando entender o que é que ela marcou. Se foi realmente impedimento. Se a bola teria passado por trás, feito a curva e voltado para o campo. Até o Neto ali está esclamejando, abre os braços. Não entende qual foi essa marcação. Saí, ela não saiu não, né, Alain? Saí do jeito que não. O negócio foi marcado realmente o impedimento. Informação com o Matheus Carvalho. O Jorge Alain estava falando sobre a necessidade de um lateral esquerdo. E o Vitória tem carência também em outras posições. O vice-presidente do clube, Jorge Sampaio, já disse que o time vai às compras. Mas negou uma informação que vem sendo veiculada em alguns lugares, de que o Molina do Santos poderia vir para o Vitória. Segundo ele, segundo o vice-presidente, o Vitória não tem interesse em negociar com o Santos. Nenhum jogador. Esse problema surgiu por causa do jogador Alain, aqui da divisão de base do Vitória, que sumiu aqui do clube e de repente apareceu no Santos. O presidente não gostou. E o Vitória disse que não negocia com o Santos. E alguns jogadores foram dispensados essa semana, né? O zagueiro Luiz Henrique, que veio há pouco tempo, quase não jogou o lateral Hernandes. Não jogou, ele não jogou uma única partida. O lateral Hernandes também não teve oportunidades. E já haviam sido dispensados o Niu e também o Rafael Bastos, dois jogadores que vieram este ano. E ainda podem sair outros jogadores, como o próprio Luciano Almeida e o Javier Rey, na atacante colombiana. As informações do Vitória, do Esporte, com o repórter Matheus Carvalho. Passamos. Oito minutos e meio. Dá uma falta ali no círculo central. PFC 100% Futebol. Lateral cobrado, Wallace. Wellington. Esticou a bola lá na frente para o Leandro Domingues. E lá em cima Igor, conseguiu tirar de cabeça. Jonas. Descarrega Vitor Ramos, bota a bola no chão, Wellington. Aí o Jackson. Ídolo do esporte. Final dos anos 90 do Jackson. Chegou a seleção brasileira, inclusive, vestindo a camisa do Esporte Clube do Recife. Esse é o Bosco. Ramon encosta de novo no Bosco. Aí o Magal aparecendo como opção. Bosco passava. Não deu certo a jogada. Durval. Chegou o balão lá para frente, domínio. No Vitória com o Magal. Jackson. Toca de lado para o Leandro Domingues. Aí o Jackson. Veio rompendo de trás. César Lucena. Houve a falta do Magal. Deu duro em cima dele. O jogador do esporte, o Hamilton, cometeu a falta. Foi o Luciano Henrique. Durval. Neto Baiano, levou a melhor Neto, puxou para a esquerda, bateu a direita do goleiro Magrão. Caiu na perna boa. Mas o Neto não acertou na pontaria. O meio campo do Vitória hoje, Thiago, está com uma formação tática diferente. O Jackson, que você falou agora há pouco, normalmente jogava um pouco mais solto, encostando no Neto Baiano. Hoje ele joga como terceiro volante, quando o time está com a bola, um armador de jogada. E Leandro Domingues e Ramon estão mais à frente no ataque. Na realidade, pela formação que a gente está vendo aqui, o Vitória tem muito mais três atacantes do que cinco jogadores de meio campo. Porque o Leandro Domingues e o Ramon estão bem adiantados. E isso pode dar um comprometimento na questão de marcação. O meio campo do Vitória pode sentir um pouco a falta de mais jogadores para marcar. Já que dois deles estão com a função só de criação, sem a obrigação de marcar. Vamos com 11 minutos, primeiro tempo aqui em Salvador. Estádio Manoel Barrada, 0x0, Vitória Esporte. Vitor Ramos, Robson. No tranco legal ali, levou a melhor o Jonas. Wilson, briga muito. Jackson, dá de pico para a lateral do campo. Os campeonatos brasileiros da primeira divisão da série é Vitória Esporte. Já jogaram 14 vezes, 4 vitórias do Vitória. 5 empates, 5 vitórias do time pernambucano. Vitória já marcou, olha quanto equilíbrio, né? Vitória já marcou 15 gols, o Esporte 16. Há muito equilíbrio, mas há também um tabu, Tiago. 10 anos que o Vitória não perde do Esporte. Lateral para o time pernambucano. Aí o Luciano Henrique. A abrança é de Dutra. Paulo Baia. Domina, fingiu que ia cruzar, preferiu o Dutra. Subiu a bandeira, marcando o impedimento do Dutra. Estava um pouquinho adiantado. O lateral esquerdo do Esporte. Quem mora fora do Brasil já pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos da Série A e B do Brasileirão. Ligue já para a sua operadora. Não fique fora dessa. Bate na bola o Viáfara. Adomina o Esporte. Paulo Baia. Contou ali de letra. A devolução para o Dutra. Jogada não deu certo. Vitor Ramos. Esse é o Wellington. Ramon de primeira para o Neto Baiano. De novo para o Ramon. A tabela saiu legal. Ramon entrou na área. Bateu de perna esquerda. Ela passa muito perto do travessão. A perna esquerda não é a boa. Mas mesmo assim acertou um balaço. A bola ainda com uma caída ali quando chegou perto da trave do Magrão. Assustando o goleiro do time pernambucano. Veja aí por outro ângulo. E a bola... A intenção era pegar a gaveta esquerda do Magrão. E quem está hoje assistindo essa partida aqui é o pai do Ramon, Tiago. É o seu Valdir. Seu Valdir Rubin. A bola pode quebrar recordes nesse campeonato brasileiro. Se ele fizer mais um gol, que ele busca desde o ano passado, quando foi barrado pelo técnico Wagner Mancini. Faz tempo, né Tiago? Pois é. E ele está tentando esse gol para entrar no seleto hall dos dez maiores artilheiros em campeonatos brasileiros em todos os tempos. E o curioso é que praticamente não há jogadores de meio campo como ele nessa lista, né? O único jogador de meio campo é o Ciro. Os outros, todos aqueles homens de área, atacantes mesmo. A lista que é liderada pelo Roberto Dinamite, presidente do Vasco. O esporte tem uma falta de muito longe. Biafara se preocupa, o campo está molhado, a bola pesada. O Andrade, desde os tempos do Santa Cruz, bate bem na bola. Aí ele toma muita distância. Tem quatro homens na barreira. O Vitória e o Andrade a cobrança. Foi longe demais. Muito ruim a cobrança do Andrade. BFC 100% futebol. No próximo sábado você acompanha dois jogos exclusivos do PFC. Tem Corinthians, Ibarueri, Cruzeiro e Vitória a partir das 6h20 da noite. É a próxima partida do Vitória lá no Mineirão. Na disputa da bola, Wallace chega primeiro, faz o giro, raspa de cabeça, o Bosco. Deu certo, Neto Baiano com Leandro Domingues. Ramon corre, foi seguro. Vai sair cartão para o Durval. O Durval acabou apelando, segurando ali o Leandro Domingues pelo braço. Toma o cartão amarelo. E a camisa 4 do esporte. Atingimos a marca dos 16 minutos. Primeiro tempo 0x0 aqui em Salvador. Se ligado nas emoções do Brasileirão 2009 aqui no PFC, com jogos exclusivos. Só pra você. Já já a gente confirma alguns resultados de jogos encerrados. Jogos que começaram às 4 da tarde. Neto Baiano mais uma vez pegou ali pra cobrar. O Jackson também tomando muita distância. Os dois preparados. Vamos ver de quem vai partir a cobrança. Batiu a bomba. A bola chegou ali no meio do caminho. Bateu no Andrade. Foi o Wellington. Com personalidade, foi lá e bateu. Bola alçada na entrada da área. Tranquilidade absoluta do goleiro Magrão. Bate pra frente Igor. Wilson só fez a parar. Robson. Paulo Baia. Tentou a ligação com o Jonas. Sai da defesa o Vitória Vitor Ramos. Ramon, quando pegou, já recebeu o cutucão por trás. Tomou a falta. Sobrada Neto Baiano. O árbitro manda ele se levantar. Dendo que ele forçou a falta. Passamento longo pra Wilson. Wallace mata no peito. Se entendeu ali com o Bosco. O Bosco jogou em cima do corpo do Dutra. Lateral para o Vitória. Vai a torcida do esporte. Colônia grande de pernambucanos. Que moram em Salvador. Chegaram a afundar uma torcida. Esporte Bar. Torcedores do esporte na Bahia. Houve a falta em cima do Ramon. Quem pegou dessa vez foi o camisa 3 Igor. Ensinando o Vitória Vitor Ramos. Pegou para a Jackson. Fez o giro. Não encontrou a opção. O Robson. Chegou tarde na bola. Cesar Lucena. Esporte encontra dificuldade para sair. Jonas. Toque de perna esquerda. Está perto do círculo central. Recebe Bosco. Agora passa para o Wellington. Jackson. Robson. Aí o Robson. Adianta demais a bola. Deu tempo do bote. Do Jonas. Aí o pé de ganha. Fica procurando a bola. Luciano Henrique. Wellington. Firme na marcação. Chegou tomando a bola. Ramon. Tirou ali de tempo o Andrade. Recebe a falta. Mais uma do Andrade. O Ramon. Já está ali no limite. Já pediu uma providência para o alagoano Charles Ebert. É a terceira ou quarta ali que ele recebe. Uma falta naquele setor. 0 a 0. Vitória Esporte. Mais dois jogos em andamento. Saindo o gol do Recife para Náutico e Cruzeiro. E no Engenhão para Botafogo e Corinthians. Você vai saber. Magal. Ele que está estreando hoje com a camisa do Vitória. Bosco. De perna esquerda para o Neto. Referência ali na área. Ele cai. Pediu a falta. Anda a seguir o árbitro. Toca a bola no Esporte. Durval. Luciano Henrique. Jogou na marcação ali forte. O Magal cometendo a falta. E o jogo, Alain? O jogo está bem equilibrado. O Vitória tem um pouco mais de domínio da bola. Vai um pouco mais no ataque. Mas o Esporte está bem posicionado em campo. Ele deixa sempre dois zagueiros cuidando do Neto Baiano. E depois vai fazendo linhas no meio campo. É um time mais cauteloso. O Wilson na frente faz o trabalho de pivô. Quando a bola chega nele. É um toque de primeira para quem vem atrás. Quem vem de trás chegando. O Paulo Baia também só costuma dar um toque na bola. Procurando um companheiro melhor colocado. Para dar mais agilidade às jogadas de ataque do Esporte. Mas até agora não conseguiu criar nenhuma boa jogada. Um chute a gol em cobrança de falta apenas do Andrade. Sem direção. Mas está um jogo bem equilibrado. O Esporte mais forte no meio campo. Agora o Vitória com mais presença na frente. Aí o Ramon. Criando ali a jogada no meio. Esticou. Boa bola para o Bosco. Recebe a falta. Manda seguir. Neto Baiano. Perna esquerda. Manda por cima do gol. O árbitro deixou de marcar uma falta ali nas proximidades da grande área. Não sei se foi bom negócio para o Vitória. Tudo bem. Neto Baiano caiu na perna boa. A esquerda. Mas essa falta aí do Dutra. Era para no mínimo. Ter uma advertência ali com o cartão. Porque foi uma falta mais pesada. Ainda mais dura. Com certeza. Mesmo ele dando a vantagem. Ele poderia chegar agora e dar o cartão. O outro foi uma entrada por trás. Não tem por que não mostrar o cartão amarelo. Vamos chegar a 22 minutos. Primeiro tempo em Salvador. Zero a zero. Vitória Esporte. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2009. Total de 38 rodadas. Muita coisa pela frente. Mas já é bom faturando os pontinhos, né? Não deixar para a última hora. Mais uma falta em cima do Ramon. Ele abre os braços. Usa da experiência, da malandragem. Para catimbar junto ao juiz. Olha o cruzamento. Neto Baiano. Giro. Batida do Leandro Domingues. E a defesa do Magrão. O Neto Baiano. Foi um garçom ali para o Leandro Domingues. Ajeitou. O Leandro veio com tudo. E o Magrão fez uma excelente defesa. E mais vitória. Leandro Domingues na tabela. Com o Ramon Leandro. Para o Ramon aí. Os dois se enrolaram ali na bola. Ela acabou sobrando para o Magrão. PFC 100% futebol. Se você perdeu algum jogo do PFC que queria assistir, acesse o nosso site www.pfc.tv e confira os horários das reprises. Aí o Igor se arriscando ali no meio. Adiantando. Andrade. A mirada toda de jogo. Era para o Paulo Baia. Estava tentando arrancar com a bola. A bola veio muito alta. Tiago, a gente falou há pouco. Você falou que o Ramon reclamou de faltas. Comentamos também sobre a falta do Dutra no Neto Baiano. O time do esporte foi o time que mais fez falta na primeira rodada. Foram 33 faltas cometidas. Sendo que o zagueiro Igor foi quem mais fez falta. Seis faltas no jogo contra o Barueri. Conseguiu se antecipar ali o Wallace Magal. Jackson. Tocou de lado para o Bosco. Vem o Vitória. Colocando o esporte todo no seu campo. Aí o lançamento forte demais do Bosco. Com esse gramado molhado. A bola corre mais do que o normal. O Neto não conseguiu alcançar. Ainda na questão dos números. Dutra que estava envolvido na história ali. Foi o jogador que mais foi a linha de fundo na primeira rodada. Também foi o jogador que mais enrolou o passe na primeira rodada do brasileiro da Série A. Olha o Nelsinho como reclama, hein? Eu não sei do que ele está reclamando. Saiu do sério ali o Nelsinho. Nelson Batista Júnior. Paulista de Campinas. Lateral direito apenas mediano nos tempos de São Paulo, nos tempos de Santos. Mas como treinador é um vitorio. Jackson. Ramon devolução para o Jackson. Olha só nele. Não foi o Leandro Domingues. Acabou se atrapalhando. Adiantou muito a bola. Vamos chegar à marca dos 25 minutos. Zero vitória, zero esporte aqui no Barradão em Salvador. Olha a virada de jogo para o Jonas. Errada. Foi esperto ali o Robson. Aí o Robson. Meteu para o Neto Baiano. Ele conseguiu a finta. Pediu a falta. O Charles Ebert não é de marcar qualquer faltinha, não. viu, Alain? Já deu para perceber. Se ele não marcou aqui foi, imagina que não foi. Cobertura do Vitor Ramos. Briga pela posse de bola. Wilson. Lateral é do Vitória. Ficou apertado ali o Bosco. O campo ficou pequeno. Ele jogou pela lateral. Veja aí novamente o Neto. ele pede a falta do César Lucena. Você viu ali na imagem. Resgatada. Um pouquinho de forçação de barra do Neto também, né? Andrade. Esse é o Igor. Ficou sem alternativas. Ramon está em cima. Conseguiu dar um jeito ali de girar o corpo. Andrade. Mete na frente para o Wilson. Tenta a finta em cima do Vitor Ramos. Aí do Wilson. Chega adiante. Vai na batalha. Jonas. Cruzamento para a área. Ela raspa no corpo do Robson. Vai para fora. Escanteio para o esporte. Pelo lado direito. Já compreendem para você a sessão Inter Gol. Você interagindo, participando com a gente aqui no PFC. Já pergunta do Inter Gol para você acessar o nosso site e participar. Paulo Baia preparado. Tem cobrança pelo lado direito. Bola com curva. Viáfara vai lá em cima. Defende firme. O colombiano. Viáfara. Ele fez a reposição, mas a bola veio alta demais. Paulo Baia. Lá vem esporte. Levantamento para a área. Viáfara subiu. Largou. O árbitro marca a falta. do jogador do esporte. O César Lucena em cima do Viáfara. Não me pareceu falta, não. Pareceu que o Viáfara largou a bola. Não vi essa falta do César Lucena. O César estava até por trás. Pareceu também ter nenhum toque no goleiro. O goleiro que falhou. Conduzindo vitória à frente, o Wellington. Neto Baiano. Muito isolado lá na frente. Daí o Neto. Aí o juiz manda ele se levantar. Ele cai, pede a falta. Mais uma que ele pede. E o juiz não cai, não vai na dele. Veja aí. É, o Neto deixa o pé esquerdo. E o pé esquerdo acaba batendo no jogador do esporte. Não houve intenção do jogador do esporte na falta. Foi lançado o Neto Baiano. Vai jogar para a área. Bola rasteira do pau. Chega antes. Consegue empurrar para a linha de fundo da escanteia. O Neto tem que deixar de se preocupar. Olha aí. Olha o Viáfara. Se onde o toquinho foi de leve ali atrás, nas costas. Veio um deslocamento do César Lucena. Quase que encoberto pela imagem. E está com a mão no ombro ali. O Viáfara sentindo dor. Cobrança de escanteio. Para o Vitória pela esquerda, Ramon. 36 anos. Prestes a completar 37. Aí o Ramon. Cobrança fechada. O mergulho dos jogadores do Vitória. Bastou mal ali. O Luciano Henrique. Aí chegou de vez ali para atirar. O Andrade. Lateral é do Vitória. Atingimos a marca dos 29. Permanece tudo como começou o 0x0. Ramon. Encaro o grandalhão Igor. Conseguiu ali encontrar um espaço. Robson. Deu duro em cima dele Jonas. Conseguiu o corte. Aí o César Lucena. Dá um jeito de tirar ela da zona de perigo. Andrade. Paulo Baia. Antecipação foi do Robson. Conseguiu recuperar para o Vitória. Jackson. Pensamento errado. Completamente errado. Não tinha ninguém por ano. Deu de graça para o Dutra. Começa o trabalho. Na retaguarda o Sport. Jonas. 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 Na frente o Wilson. Paulo Baia. Para o Luciano Henrique. O Vitória agora se encolhe. Luciano Henrique. Ajeitou para o meio. Quem chega? É o camisa 5 Hamilton. Bateu de perna esquerda em cima. O Wellington. Dutra. Ajeitou. Calculou o cruzamento. Turviar para aí. Caiu certinho. Bola traiçoeira. Nessa chuva a bola pesa um pouquinho mais do que o normal. E aí a falta mais dura do Luciano Henrique. Recebe o cartão amarelo. Jackson. Foi atingido ali pelo camisa 19 do Sport. E esse jogador Luciano Henrique, o Bahia maior rival do Vitória, demonstrou interesse. Admitiu que estava querendo contratá-lo. Mas depois da partida na Libertadores, em que o Luciano Henrique contra o Palmeiras, apesar da eliminação do Sport, o Luciano Henrique fez a jogada brilhante no gol do Sport. E agora vai se consolidando aí como titular e vai ser difícil para o Bahia pegar esse jogador. Luciano Henrique que tem 30 anos de idade. Luciano Henrique nasceu em tremeiro em São Paulo. Jogou no Guaratinguetá, no Atlético de Sorocaba, no Santos. E também no futebol coreano. Aí uma falta. Nas proximidades. O pico da grande área. O Vitória. Volta a chover. 31 minutos e meio. Lutra veio lá da lateral esquerda para efetuar essa cobrança. Muita movimentação na grande área do rubro-negro baiano. Então por ali o Durval, o Igor, o César Lucena, os homens altos. Lutra na cobrança. Muita força. Ela passa tranquila pela linha de futebol. Sem dificuldade para o Viapara. PFC 100% Futebol. Com a sessão Inter-Goal de hoje, você pode participar acessando o www.pfc.tv. E você diz para a gente qual programa você quer ver na programação do PFC. Você tem a opção de times do Norte e Nordeste com o jogo Atlético Mineiro e América de Natal. Já na frente com 52%. Vamos ver esse cruzamento do Vitória. Bola ali fundando na área. Se enrolaram o Igor, o Neto baiano. O Neto reclama mais uma vez. Mas me pareceu jogada absolutamente normal. Com a opção P do Inter-Goal, da sessão Inter-Goal. Rivalidade Corinthians e Palmeiras. Você tem um clássico de 2005 e tem a opção C, o Derby Campineiro. Por enquanto vai dando na sessão Inter-Goal 52% para times do Norte e Nordeste. 40% da rivalidade Corinthians e Palmeiras, que é muito forte. E 8% para o Derby Campineiro, Ponte e Guarani. As opções da sessão Inter-Goal. Você interagindo, participando com a gente. Falta a chuveira e muito aqui no Barradão. Wellington. Futebol ali para o Vitor Ramos. Nesse momento de muita chuva, principalmente os homens lá de trás ficam mais precavidos. Tiago. Estão errando as... Está sentindo o Wallace, né, Matheus? Mancando. Preocupa o técnico Paulo César Carpegiani, mas ele já anda um pouco melhor. Alguma movimentação no banco ou não? Nada. Termina Ramon. Descolou, ótimo passe na direita. Bem cruzamento do Bosco, Neto Baiano! Gol! E é de Neto Baiano, número 9, o artilheiro do Brasil em 2009. Neto Baiano, depois do cruzamento do Bosco, a zaga do esporte parou. Houve o mergulho ali do César Lucena, não achou a bola, o Neto deixou a perna esquerda. Ela passou por baixo das pernas do Magrão. Que infelicidade do goleiro do esporte. Estava no tempo certo da bola, só que aí o Neto Baiano conseguiu colocar por baixo das pernas dele. Um para o Vitória, zero para o esporte. 33 do primeiro tempo, Jorge Alain. Uma jogada que estava desenhada já há algum tempo. Já tinha tido aquele gol no lado do topo, Neto, o cruzamento do Bosco e a confusão do Neto. Há pouco mais de 12 minutos, uma jogada semelhante. Era a jogada mais forte do Vitória, é a jogada mais forte do Vitória nesse primeiro tempo. O Bosco pela direita com bons cruzamentos e Neto é um atacante que tem presença de área, sabe concluir. Ele hoje está jogando até um pouco fora da área, fazendo o bivô, tocando bola de primeira, tentando tabelas com o Leandro Domingo. Mas a característica principal dele é a conclusão a gol. Ele sabe fazer muito bem, ele se jogou na bola, fez a conclusão. O 1x0 para o Vitória pode dar mais tranquilidade ao time baiano. Que já vinha com mais domínio de bola, mais domínio de jogo na partida, atacando mais. Com a vantagem do placar, pode ser que o esporte se sinta forçado a sair um pouco mais no seu sistema, que até agora vinha sendo muito cauteloso. O 21º gol de Neto baiano, foram 18 no Campeonato Baiano, 2 na Copa do Brasil, 1º agora no Campeonato Brasileiro. Ele empata com o Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, na liderança entre os goleadores da temporada 2009. Bom para a gente deixar tudo bonitinho aqui, retificar. O gol foi aos 34 e não aos 33, como eu falei. Vamos para o Vitória, 0 para o esporte. Brasileirão 2009, no PFC, você assiste a todos os jogos da Série A e tem a maior cobertura da Série B. Seja um sócio você também, ligue já para a sua operadora e assine. Paulo Baia. Impressante que o Nelson desistiu de colocar o Paulo Baia lá na frente como atacante, hein? Está voltando muito para buscar jogo. Já, já o Alan fala sobre isso. E é o natural, né? É o forte do Paulo Baia. Ele é muito mais um jogador de criação. Como a bola não estava chegando no ataque, ele está voltando um pouquinho para buscar o jogo. E o Wilson fica mais isolado ainda. Recurde bola do Magal para o goleiro Viáfara. Aí o Magal novamente. O que veio do Guaratinguetá de São Paulo. Vitor Ramos. Ramon. A aventura era com o Robson. Recuperação do esporte. Aí a bola... Troca de passos ali dos jogadores. Foi seguro. O Wellington. Marcação da falta. Próximo da linha divisória. Robson. Neto Baiano protege. Bola de lado para o Leandro Domingues. Vai carregando. Ramon devolve. Devolve errado. O Leandro Domingues já estava lá na frente. Vitor Ramos. Ombro a ombro com o Wilson. Aí no futebol força o Wilson. Vitor Ramos deixa o pico da chuteira. E a Limpia para a lateral do campo. 7 e 4. 1 para o Vitória. 0 para o Esportel. E o Paulo César Cartegiani. Paulo César Cartegiani. Grande jogador do Internacional do Flamengo nos anos 70. E teve muita estrela. Claro que contava com o elenco fabuloso do Flamengo no início dos anos 80. Mas quando o primeiro ano como técnico de futebol foi simplesmente campeão carioca, campeão da Libertadores e campeão mundial interclubes com o Flamengo. Luciano Henrique, perna esquerda, bate alto, muito longe. O gol do Viafra sem oferecer perigo algum. PFC 100% futebol. Tiago. Pois não, Matheus. Você falava sobre o Paulo César Cartegiani. Ele estava quase dois anos sem trabalhar no futebol, sem dirigir uma equipe. E ao chegar ao Vitória, um jogador desse grupo chamou muito a atenção dele. Foi o Leandro Domingues. Fez uma grande partida na estreia contra o Atlético Paranaense. Segundo o Paulo César Cartegiani, um jogador diferenciado, como pouco se vê no futebol brasileiro, inteligente. E ele não pode contar com o Leandro Domingues na partida da Copa do Brasil contra o Vasco, porque o Leandro já havia atuado pelo Fluminense na competição. Deixei de mencionar um campeonato brasileiro de 82, que o Flamengo foi campeão em cima do Grêmio. Em menos de um ano, o Carpegiani conquistou todos esses títulos logo no início de carreira. E depois só voltou a conquistar um título agora no Vitória, campeão baiano. É, havia muito tempo que ele não conquistava um título. O último foi o campeão do Paraguai. Campeão paraguaio pelo Olímpia em 1994. O Carpegiani chegou já no finalzinho da campanha do Vitória. No quadrangular. As semifinais do Campeonato Baiano. Eu acho que ele vai ter uma dor de cabeça que todo técnico gosta de ter. E a questão de rolantes. O Vanderson é o símbolo da raça do Vitória, ídolo da torcida. Não está jogando porque está machucado. É um bom jogador. O Carlos Alberto entrou no time e se encaixou bem. Fez boas atuações. Não está jogando hoje e parece que poupado para a partida contra o Vasco. E os dois jogadores que estão na partida, o Wellington e o Magal, estão jogando muito bem. O Magal, principalmente, que está estreando, está me surpreendendo. Um jogador com boa noção de espaço, de marcação e que tem um bom passo para a saída de bola. Ainda tem no banco de reservas o recém-contratado Gil, que também veio do Guaratinguetá, assim como o Magal. Passamos de 40 minutos. O lateral favorece o Vitória e ganha por 1 a 0 o gol de Neto Baiano. Domina o Wallace. Parece já recuperado. Pelo menos enquanto o sangue está quente, ele não volta a sentir a coxa. O lateral pernambucano. Aí o Durval deixa ali para o Dutra. Não está com muita pressa o Dutra. Só para completar, Thiago, o Leandro Domingues perdeu o irmão aqui no Vitória. Mas perdeu porque o irmão foi para outro clube, o Cleiton Domingues, que era jogador do Vitória. Foi para o Guaratinguetá. E agora o Leandro está aqui, sozinho, sentindo falta do irmão. É, foi emprestado ao Guaratinguetá de São Paulo. Paulo Baia. Escapou ali do Jackson. O Paulo Baia deu duro em cima dele. O Magal, a torcida reclama. Mas houve ali um empurrão do Magal. Levou vantagem em cima do Paulo Baia. O esporte mudou mesmo, Thiago. O Paulo Baia recuou para puxar a jogada. E agora quem está encostando mais no Wilson é o Luciano Henrique. Seria a espécie de ponta de lança. Participe do programa Bola Direta. Mande sua mensagem através do site pfc.tv. E assista no canal PFC aos comentários de nossa equipe. Vamos com 42. A chuva deu uma pausa nesse finalzinho de primeiro tempo. Aliás, o ápice da chuva foi na hora do gol do Neto. Aí o César Lucena, por elevação. Era para o Hamilton. Leandro Domingues. Puxa o ataque do Vitória, Leandro. Boa bola para o Ramon aqui na esquerda. Mas estava muito mais para o goleiro do esporte. O Ramon aplaude. E foi realmente... A intenção foi muito boa do Leandro. O Magrão sai com os pés. Jogando com o companheiro de zaga, César Lucena. Andrade. Não consegue sair o Luciano Henrique. Recupera a bola, Robson. Jackson. Tenta imprimir velocidade. Agora o Robson. Olhou, meteu para o Neto na frente. Estica a perna do Urval. Consegue ali recuar. Para que o Magrão possa dominar tranquilo. E sair com os pés. 43. Estamos chegando ao finalzinho de primeiro tempo aqui no Barradão, em Salvador. Segunda rodada do Brasileirão 2009. São Paulo empatou com o Atlético Paranaense. 2x2. O Inter ganhou no Palmeiras. 2x0. Jogos às 4 da tarde. Já já a confirmação dos outros resultados para você. 2 minutos. Vamos até 47. Informação do Matheus Carvalho. Aí a bola muito longa para o Paulo Baia. Não deu para alcançar. Tiro de meta para o Vitória. Próximo sábado você acompanha dois jogos com exclusividade no PFC Brasileirão. Série A, Corinthians e Barueri. E Cruzeiro e Vitória a partir das 6h20 da noite. Vemora do Viafara. Matheus já falou, Vitória não perde para o esporte. Há quase 10 anos. São 8 jogos. Lá para cá foram 8 partidas. 3 triunfos do Vitória. 5 empates. Essa última vitória do esporte foi na semifinal da Copa Nordeste de 99. E os dois jogos do ano passado, tudo 0 a 0. É. É a tentativa de bola para o Leandro Domingues. Aí ela chegou. Aí o Leandro. Bosco pediu. Com liberdade. Recebe Bosco. Destituindo hoje a Podi. Magal. De primeira. Bosco. A evolução foi ruim. O Cida não gostou. Luciano Henrique. Vem bem ali na disputa de bola. Consegue tocar para a lateral o Wellington. Tempo regulamentar esgotado. Vamos até 47. Mais um lateral para o esporte. Primeira partida entre essas duas equipes. Aconteceu por Campeonatos Brasileiros. Aconteceu em 1975. PFC 100% futebol. Olha o Dutra. Cruzamento. Fica com a sobra aqui pela direita. Luciano Henrique. Tem um Jonas ali na passagem. Luciano conseguiu. Boa finta. Cruzamento para a área. Viáfara subiu e defendeu. PFC 100% futebol. Acabaram o primeiro tempo aqui em Salvador. Neto Baiano devolveu, mas tomou ali. Uma chegada mais dura do César Lucena. O Ramon pediu a providência ali. É o árbitro do Neto Baiano. Caiu, ele já caiu muitas vezes. Se realmente houve, essa daí sim foi falta. As outras, um pouco de malandragem ali, de forçação do Neto em algumas delas. Devemos a marca dos 47. Pode acabar quando quiser o seu Charles Ebert. De Alagoas. Bate Ramon. Pode ser uma boa chance para o Vitória. Ramon vai cobrar ali para o miolo da área. A subida, magrão, conseguiu dar o soco na bola. Mas aí o Neto levantou demais a perna. Cometeu a falta no César Lucena. Quando apita Charles Ebert Cavalcante. Final de primeiro tempo. Um para o Vitória. Gol de Neto Baiano. Thiago, Thiago. Zero para o Sport. Matheus Carvalho. Dois jogadores do Vitória se estranharam agora no fim. Neto Baiano e Wallace. Vou ouvir-nos aqui. É, o Wallace não gostou não. O que aconteceu entre vocês aí, cara? Não, não. Neto, o que foi que aconteceu aí com o Wallace? O cara é Jesus Cristo. Eu sou só um objeto que está me usando aqui no Vitória. Estou tentando fazer gol, graças a Deus. O que aconteceu agora essa confusão aí com o Wallace no final, Neto? Normal, é cobrança. O Wallace me cobrou, eu não aceitei. Eu vou pedir desculpa a ele, eu estou errado. Admitindo o erro, vou tentar falar aqui com o goleiro do esporte, o Magrão. Saber do lance do gol ali, Thiago. É, o Wallace desconversou, né? Não quis. Magrão. O gol foi no auge da chuva ali. Isso influenciou em alguma coisa no lance, na sua opinião? Não, acho que foi um cruzamento bem feito do Bosco ali. E acabou botando bem ali o Neto, o Baiano no segundo pau e acabou fazendo gol. Faltou esporte nesse primeiro tempo? Faltou, acho que até mais posse de bola. Acho que estamos perdendo muito posse de bola. E acredito que no segundo tempo... Tudo pronto para o reinício de jogo? Tudo pronto para o reinício de jogo aqui em Salvador? Saída de agora vai ser do Vitória. Aí as alterações. Entrando o camisa 20, o Eldon. Para a saída do Paulo Baia. E temos também... Agora sim, tudo ok. Você viu aí o Eldon em lugar do Paulo Baia. Já tem bola rolando para o segundo tempo. Começa mais 45 minutos de Vitória Esporte. Vai ser ligado nas emoções do Brasileirão 2009 aqui no PFC. Agora vai vencer por uma zero o gol de Neto, o Baiano, aos 34. Pelas mudanças, Thiago, parece que o Esporte vem para esse segundo tempo com mais vontade de atacar. Colocou um segundo atacante e um meia ofensivo. Pelo menos na prática o técnico Nelsinho está mostrando que vem para esse segundo tempo com mais vontade de ir para frente. A marcação de uma falta, Bosco cobra Ramon. O árbitro diz que só no apito. Bosco cobrou sem autorização. O senhor Charles Ebert Cavalcante. Agora sim, Ramon. De novo ele mandou voltar. Tem que esperar ali o apito, senão não dá. Um pouco rigoroso demais nessas duas... Essas duas marcações aí. Mas vamos lá. Aí o Ramon na cobrança. Está em bola viajando na área. Magrão segurou firme, não deu rebote. O goleirão do esporte. O lateral do time pernambucano. Magrão que não tem nada de apelido, né? Assim como o Sócrates era chamado de Magrão. É o Alessandro Betti Rose. Paulista de São Paulo. Magrão que tem... 52 anos. O homem que levou o milésimo gol de Romário. Pois é. Está com essa marca. Eu acho que é uma marca positiva. Se tratando de Romário, do baixinho, vai ser sempre lembrado como... O goleiro que tomou o milésimo gol como o Andrada. É lembrado até hoje pelos brasileiros, no mundo todo, como o goleiro que tomou o milésimo do Pelé. Magal. O argentino Andrada foi goleiro do Vitória em 1976. Ramon recebe perseguido de perto ali pelo Hamilton. Bosco. Toca de novo com o Ramon. Ele faz que vai, não vai, consegue o passo para o Magal. A bola fugiu ali do seu alcance. Aí ele tenta de calcanhar. O Dutra estava pressionando. Consegue tocar para a lateral do campo. Magal. Deixou que o jogador do esporte se antecipasse. E aí houve a falta no camisa 18. O Vandinho. Entrou no intervalo do jogo. Próximo sábado você acompanha dois jogos exclusivos no PFC. Corinthians e Barueri, Cruzeiro e Vitória. Ao vivo do Mineirão a partir das 6h20 da noite. Só no PFC. Arranca pela direita Igor. Levanta na entrada da área o Wellington. Afastou parcialmente. Agora sim chegou ali o toque do Robson. Leandro Domingues surgiu no meio dos jogadores do esporte. Daí o Leandro. Pode abrir. Bateu para o gol. Para fora. Para fora o chute do Leandro. Fez tudo certo. Se quisesse tinha o Neto aparecendo. Cara a cara com o Magrão. Mas é tal coisa, né? O cara faz toda a jogada. Está de frente para o gol. Pode bater. Ele bate. É infeliz que a bola passou. Ali perto da trave direita. Do goleiro Magrão. PFC 100% Futebol. Desputa de bola do Jackson. Melhor para o Hamilton. No pé de ganha. Luciano Henrique. Boa perna para tudo quanto é lado ali. Falta. Falta mais dura do Vitor Ramos. Do Hamilton. Merecia até um cartão amarelo. Veja aí. Falta um pouco mais violento. Olha o esporte. Vem chegando. Arrisca de longe o Wilson. Pega mal na bola. Pega com a parte externa do pé. Ela nem ameaça o gol. De Viáfara. Quem mora fora do Brasil já pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos da Série A e B do Brasileirão. Ligue já para a sua operadora. Eu falava no primeiro tempo. A primeira partida de Vitória Esporte na história dos campeonatos brasileiros só aconteceu quatro anos depois do surgimento do campeonato brasileiro dos moldes atuais. Foi no dia 5 de outubro de 1975. Foi lá na Ilha do Retiro. Olha os gols do Esporte. Esporte venceu por 2 a 0. Gol de Dario e Miltão. O Miltão também fez sucesso aqui vestindo a camisa do Bahia. O Dario também. É, o Dario também. Dario nem se fala, né? Vestiu a camisa de 400 times no Brasil. O rei Dadá. Dadá beija a flor. Dadá maravilha. Falta para o Vitória. 6 minutos. Ramon. Recorra o Wellington. Ele tenta achar alguém lá na frente. Neto Baiano se enrosca. Com o Durval. Não houve nada. O Neto reclama mais uma. Bola esticada lá na frente. Para o Camisa 18. O Vandinho. Lá vem o Vitória. Leandro Domingues foi empurrado. Fez o passe para o Ramon. Impressão de que seria mais vantagem se ele caísse. Faltou um pouco de esperteza ali para o Leandro. É vontade mais de violência às vezes. A gente se queixa muito. Olha a chegada do esporte. Luciano Henrique limpou. Sofreu ali um tranco. O Wellington. Esse juiz não gosta de marcar falta. Viu? Se jogou. É. Concluindo o pensamento. A gente se reclama muito de jogadores que abrem mão de seguir na jogada para forçar faltas. O que está acontecendo no esporte. Eu claramente cometo o Baiano. Vai, tchau. Olha o esporte chegando na abertura. Ali César Lucena. Não foi o Eldon que bateu. Ela desviou. O jogador do Vitória não. Desviou não. Apenas tiro de meta. Chute torto do Eldon. Pode concluir, Alain. Completando, né? O Leandro Domingos tentou levar a jogada. Agora caberia ao árbitro ver que não houve vantagem. Ele poderia ter marcado a falta mesmo. Leandro tendo tentado seguir no lance. A formação do esporte. Ele agora ficou com dois atacantes na frente. Justamente os dois que entraram. Vandinho e o Eldon. E o Wilson. Que o primeiro tempo jogou isolado entre os zagueiros. Agora recuou. Ele é o jogador responsável pela armação das jogadas. A disputa pelo alto Leandro. Recuo de cabeça corajoso do César Lucena. Nos braços do goleiro Magrão. Escapa o esporte pela direita. Andrade. Vai desbravando ali o meio. Toca para o Luciano Henrique. Aí o Luciano Henrique deixa para o Igor. Bola não tocou em ninguém. Lateral favorece o Vitória. Ramon. Recebe. Adianta muito o Ramon. Facilitando a vida do César Lucena. Olha o Dutra. Aparece como opção pela esquerda. Vandinho se apresenta. Ele prefere o Wilson. Aí o Wilson. Passe. Foi muito ruim. Ele não teve a intenção de dar o passo para um e acabou dando a bola na direção de outro. É, você viu aí mais um passe errado do esporte. Na primeira rodada do campeonato, o esporte foi o segundo time que mais errou passes. Em compensação, teve o maior ladrão de bolas. O maior número de desarmes foi do César Lucena, que roubou 10 bolas. Olha o Dutra. Olha o Dutra municiando lá na frente do Luciano Henrique. Vandinho. Aí o Vandinho para o Luciano Henrique, meteu para a área de cabeça, descarrega ali o Wellington. É o esporte atacando. Na pressão. Igor. Tem a opção do Andrade. Aí preferiu fazer o que não sabe. Não é muita dele, né? Não é nada dele. Ele é um zagueiro. Tentou ali fazer uma jogada de ponta direita, não deu certo. Jackson. Ficou sem opção. Robson. Tem ao lado o Jackson. Prefere dar uma recuada. Agora se aventura pelo meio. Aí perdeu a bola infantilmente ali o Robson. O Eldon. Já fez o corte em cima do Magal. Chega Robson agora consertando. Dando um bico para a lateral do campo. Complementando a informação do esporte desse segundo tempo, o Igor está ocupando a lateral direita. Que era o Jonas no primeiro tempo. Ele saiu para a entrada de mais um atacante. Então o esporte abriu mão da formação com os três aguinhos. Um deles agora está na lateral direita. Voltou claramente no 4-4-2. Olha o Dutra. Procura espaço para bater. Dutra. Chutou, mas chutou travado com o Bosco. Ganha escanteio o time pernambucano. Vamos a 10 minutos. Segundo tempo, um para o Vitória, zero para o Esporte. Brasileirão 2009, segunda rodada. Dutra. Cobrança rasteira. Chega o Wilson. Acaba... Como já pegou, já pegou do lado de fora. É tiro de meta para o Vitória. PFC 100% futebol. O Vitória chegava com perigo. Uma bola enfiada rapidamente. Do Viáfora para o Jackson. Do Jackson para o Leandro Domingues. A cobertura do Esporte foi eficiente. Metendo para a lateral. Lentamente vai se dirigindo o Robson. E aí o Leandro Domingues. Já perdeu uma boa chance de ampliar o placar nesse segundo tempo. Robson. Joga no comando de ataque para Neto. Ele tenta girar. Não encontra espaço. Vandinho. Ótima saída de jogo, Vandinho. Lá na frente para o Weldon. Entrou agora. Está com vontade. Está com fôlego. O Elton encarou o Wallace. Deixou o corpo. Na sobra. O Wilson tentava de novo para o Weldon. Não foi fominha e acabou errando o passe. Olha o Dutra. O Wallace quis levar. Não conseguiu. Dutra. A enfiada está valendo. Há condição sim para o Wilson. Viafra deixou o gol. A bola bate na trave. Na volta. Chega afastando de qualquer maneira o Jackson. A defesa do Vitória parou. O jogador veio de trás em condição legal. Com a bola praticamente sem ângulo. Ele ainda conseguiu com que ela batesse na trave. Olha o Sport. Apertando o Dutra. Enganou. Não cruzou. Dutra. Passe curtinho com o Wilson. De novo o Dutra. Cruzamento para a área. Subiu o Wallace. Cortou na sobra. Olha o Sport chegando. E o jogador do Sport reclama ali de um toque no braço. Alguma coisa. Olha aí. O Luciano Henrique. Ficou bravo ali com o árbitro. Olha aí. A bola teria tocado e realmente tocou no jogador. O time do Vitória seria escanteio. Tocou no Robson. Ou no Robson ou no Magal. Também foi no Robson. 13 minutos. Em 13 minutos desse segundo tempo o Sport já fez muito mais do que fez toda a primeira etapa. E essa disposição do Sport em atacar mais parece ter apanhado o Vitória meio de surpresa. O time do Vitória não conseguiu se achar ainda nesse segundo tempo. Não conseguiu ainda aquelas boas jogadas que vinha fazendo no primeiro tempo. De toque em bola. De deslocamento no ataque. O jogador sempre sai para buscar. Até agora em segundo tempo é todo o Sport. Se manda o Leão na Ilha do Retiro. Andrade. Muito marcado por Aline. É obrigado a retornar com César Lucena. Lançamento longo na ponta direita para o Wilson. Wilson preferiu evitar a saída. Igor. Troca de passe. Chega rompendo por ali o Leandro Domingues. Rouba para o Vitória. Vai embora o Leandro Domingues. Vai carregando. É perseguido. Recebe a falta do Leandro. Quando arrancava. Tinha condição de ir mais adiante. E olha o Náutico. Faz o primeiro gol lá nos aflitos. Um para o Náutico. Zero para o Cruzeiro. O Náutico que na primeira rodada empatou fora de casa com o Goiás. Olha o Leandro Domingues subindo. Não alcança. Rouba para o Náutico. Cruzeiro na primeira rodada bateu o Flamengo 2 a 0. E o Náutico vai conseguindo a vitória em seus domínios. PFC 100% futebol. Cartão amarelo para Ramon. É, o Ramon atingindo por trás o jogador do esporte. Recebendo o cartão amarelo. San Henrique cresce para cima dele. O Wallace se manda. O Wallace vai curtir o ante-atacante. O zagueiro do vitória. Aí o Wallace. É envolver o Hamilton. Ainda o Wallace vai caindo. É marcada a falta. O assistente acabou ali. O assistente, perdão. Acabou ali assinalando a falta. A defesa do esporte. O Carpegiani aproveita a parada. Passam as instruções para o Bosco. Ali pertinho na lateral direita. Chegaram a 16 minutos no segundo tempo. Um para o Vitória e zero para o Esporte. Daqui a pouco a gente vai conferir o gol do Náutico. Vai batendo o Cruzeiro. Apenas um homem na barreira. Tem como referência ali o Dutra. Ramon vai partir para a bola. Vai choverá na área o Ramon. Vem cobrança. Preferiu a jogada ensaiada. Chegou afastando o Hamilton. Jogada ensaiada para quem chega. Na meia lua para bater. Ramon cobra. O Wallace ajeitou para Bosco. O Bosco vai encostando na linha de fundo. Partiu o cruzamento. Jackson subiu. Olha o Jackson para o Neto Baiano. Tentou o giro. Jogada enrolada ali do Neto Baiano. Afastou a zaga do esporte. Vitor Ramos. Já já tem mudança no Vitória. Watson. Está caindo lá pela esquerda. Time Baiano. Wellington. Empurrado. Empurrado com falta. O Rosco pede aqui com os braços abertos. O jogador do Vitória demora muito para cobrar. Wellington. A intenção dele era o Ramon. Aí o Ramon consegue proteger, mas protege com falta. Jogo paralisado pelo árbitro. Charles Cavalcante. Brasileirão 2009. No PFC você assiste a todos os jogos da Série A e tem a maior cobertura da Série B. Seja um sócio você também, ligue para a sua operadora e assine já. Paulo César Carpegiani chamou para a conversa ali o Gil, jogador recém-contratado pelo Vitória. Conversou, o jogador voltou. Está fazendo um aquecimento diferente dos companheiros. Também está aquecendo, mas está fazendo um aquecimento um pouco mais forte. Pode tentar aí daqui a pouco no Vitória. O Gil é um meia mais de marcação do que de criação. Aí o que é que ele vai ter? O Magal e o E. Como um dos dois sentiu alguma coisa que seria trocar uma peça por outra? Ou então ele vai tirar Ramon ou Jackson e fortalecer o sistema de marcação no meio campo? Uma pista é a conversa que ele teve agora com o Poço. Dizendo para reforçar, para mandar o recado ali, para reforçar um pouco a marcação no meio campo. Mirada de jogo do Durval. Mirada errada, Robson, abeceu torto. Melhor para o esporte. Briga por ela, Luciano Henrique. Estou entregando nos pés do Ramon. Wellington, para o Leandro Domingues. Com liberdade na esquerda, Jackson. Vai encarar o César Lucena. Jackson bateu para o gol, bateu fraco. Facilitando a defesa do goleiro Magrano. Malpite, acho que ele vai tirar o Ramon para colocar o Gil. Fecharia, mas... Queria proteger mais o setor de marcação, né, Alonso? Isso. Porque eu falei agora há pouco entre Ramon e Jackson. Só que Jackson está mais inteiro no jogo. Correndo mais, puxando contra-ataques. E é um jogador que também ajuda muito mais na marcação do que o Ramon. Wellington. Saiu-se bem ali do Dutra. Vitora que preserva algumas peças. Pensando no jogo do Vasco. Repito. Não jogam hoje o Apodi. O Vanderson, Carlos Alberto, dois frentes de zaga. Jogadores que foram, de certa forma, poupados para o jogo de quarta-feira contra o Vasco. Vitora ainda tem um Anderson Martins que está machucado há mais de dez dias. Olha o Robson. Cruzamento é bom para a área. Raspa de cabeça do Val. Se não, ela vinha no peito do Neto Baiano. Dutra. Aí o Neto. Com muita garra, muita vibração do Neto. A torcida gosta. E aplaude a iniciativa do Neto Baiano. PFC 100% Futebol. Lutra vai levando o Esporte para frente. O Esporte que só empatou na primeira rodada contra o Barueri. Leandro Domingues. Falta fora do lance ali. E o árbitro manda seguir. O jogador do Vitória queria um cartão. O Eliton no chão. Neto Baiano. Para o Jackson. Fica rondando ali a grande área do Esporte. Jackson. Permanece no chão o Eliton. O Robson vai jogar para fora. Para que o companheiro de time seja atendido. E todos em cima do Charles Ebert para pedir o cartão para o jogador que cometeu a falta no Wellington. O cartão para o César Lucena. Não, foi para o Andrade. O César Lucena se meteu na frente. Ah, é. Para o Andrade. Para o Andrade que cometeu essa falta ali no Wellington. Ele esperou o lance correr. E depois amarelou para o Andrade. Camisa 14. O time do Esporte. Vamos ver o gol do Náutico. Estou devendo para você lá nos aflitos. Vamos para o gol do Derley. O Náutico vence o Cruzeiro por 1 a 0. Vamos ver aí a trama. O passo do Gilmar para o Derley. Na saída do goleiro Fábio. 1 para o Náutico. 0 para o Cruzeiro. Tiago. Pois não, Matheus. Vai mexer o Esporte também, né, Matheus? Isso. Mas antes, falando aqui da alteração do Vitória. O Ramon veio aqui e conversou rapidamente com o Carpegiano. Acho que pediu para sair. Imediatamente ele chamou o Adriano, número 18. Vai acabar entrando antes do Gil. Que estava no aquecimento. No Esporte, tudo pronto para o Sandro Goiano, né? No Esporte, Sandro Goiano. Vou confirmar já já quem é que sai. Ainda fora do gramado ali, o Robson. Perdão, Wellington. E tem a expectativa para ver se haverá condições de jogo para ele. Vai sair o Tuval, número 4, no Esporte. A informação do Matheus Carvalho. A alteração que será feita no time pernambucano. Jackson. Distribuindo, enxergou aqui pela direita o Bosco. Ramon pede. Tem prioridade ali. Ramon foi empurrado. Pelo Hamilton. Aí o Ramon pede ali um pouquinho para o Adriano esperar. Vai sair o Durval. Lá, número 4. O time do Esporte entrando, Sandro Goiano. A FGN autorizou que o Adriano segurasse um pouquinho ali para o Ramon cobrar essa falta. Aí o Durval saindo de campo. Aos 23, quase 24 minutos. No segundo tempo, 1 para o Vitória, 0 para o Esporte. Se você perdeu algum jogo do PFC que queria assistir, acesse o nosso site www.pfc.tv e confira os horários das reprisas. Ajeita com muito carinho. O Ramon vai mandar para a área. Todos atentos ali na grande área do Esporte. Apenas o Dutra na barreira. Ramon calcula. Olha. Média distância. Cobrança feita. Entrada do Vitor Ramos para atrapalhar. O goleiro, mas subiu a bandeira, marcando um impedimento. No Vitor Ramos, que se adiantou aos demais. E acabou sendo flagrado em impedimento no momento que Ramon deixa o campo de jogo. A camisa número 10 para a entrada do Adriano. Veja aí como realmente estava impedido. Estava lá na frente do Vitor Ramos. Ramon saindo. Entrando o Adriano com a número 18. Adriano jogador ainda à espera da lua de mel. Se casou. Depois teve a partida contra o Vasco. Agora mais esse jogo. E ele ainda não teve a lua de mel esperada com a esposa. Cumpriu uma maratona incrível no final de semana passado. Casou no sábado. Pegou um avião. Foi para Curitiba. Participou do jogo contra o Atlético. Ficou com a delegação. Foi para o Rio de Janeiro. Participou do jogo contra o Vasco. Voltou na quinta-feira. E já concentrou na sexta. No sábado, perdão. Ele tem tempo de curtir ainda as núpcias. A torcida reclama ali. A assistente marcou um lateral para o esporte. Lateral cobrado. Bola de graça nos pés do Robson. Subida do Igor. Dutra vem lá de longe com uma vitalidade incrível. Aí o Dutra. O tempo passa, parece que ele fica melhor. O Adriano já chega, já entra em campo, recebendo o cartão amarelo. E o Gil continua no aquecimento. Maranhense Dutra. Antônio Monteiro Dutra. Vai ser em 1973. 34 anos de idade. Vai fazer 35 em agosto. Wilson. O passe já estava impedido lá na frente. O Vandinho. PFC 100% futebol. Cobrança de viáfara. Está no comando de ataque. Veio chutão do Hamilton. Cedendo o lateral para o Vitória. Gol para o Vitória. Gol de Neto. O baiano zero para o esporte. Gol do Neto foi aos 34 do primeiro tempo. Esporte que está disputando seu trigésimo campeonato brasileiro da primeira divisão. Outra coincidência. O Vitória também está disputando seu trigésimo campeonato da primeira divisão. Olha o Jackson. Cruzamento nas mãos do goleiro Magrão. As melhores participações do esporte. Aconteceram em 85. A melhor foi em 87, né? Quando o esporte foi campeão brasileiro. Naquela época tinha módulo amarelo, mas a CBF reconhece o título do esporte. Como autêntico campeão brasileiro de 1987. Olha o esporte pedindo ali uma falta na meia lua. O Vandinho ficou no chão reclamando. É como eu falei no primeiro tempo. Ele não marca qualquer faltinha. Não adianta forçar com ele porque ele não vai, não cai. Dificilmente ele cai. Se o atacante ver que o jogador força muito, ele já nem marca a falta naquele jogador. E o Náutico faz o segundo. Amplia o marcador com Carlinhos. Bala. Dois para o Náutico, zero para o Cruzeiro. Olha a bobeira. Olha a bobeira. O Eldon. Vitor Ramos. Perfeito no desarme no chão. Ainda segue o esporte. O Eldon tentou caído. Um passo, mas não deu para o Vandinho. Vem vitória com Magal. Leandro Domingues combinando jogada com Adriano. Mexe a vitória, Matheus. Vai sair o Jackson. Mas agora sim, finalmente, depois de muito aquecimento, a entrada de Gil. Estreia dele. É uma falta mais dura. O jogador do Vitória vai subir amarelo. Vamos ver ali, foi para o Sandro Goiano. Já chegou mostrando as armas. Acima do Jackson. E a deixa para o Jackson. Ser substituído. Aí o Maranhense Jackson. Jackson Coelho da Silva. Outro interminável. Tem um fôlego de garoto. E o Jackson. Vai sair de campo para a entrada. O Gil com a camisa 21. Mas caiu também o Eldon ali. Parece que o Eldon fez a substituição. Com as alterações feitas recentemente. O Sandro Goiano entrou para a lateral direita. O técnico Nelson tirou um zagueiro. Voltou o Igor, que estava na lateral direita. Forma a zaga agora com o César Rousseira. O Vitória, na saída de Ramon, a colocação do Adriano. O técnico Paulo César Carpagiani optou por atacar. Por colocar um time para sair mais. Acreditando que o ataque seja a melhor defesa nesse momento. O Vitória atacando mais. Vai assustar o Sport. Para frear um pouquinho o time pernambucano. E parece que mudou a alteração aí, né, Matheus? Porque essa aí é o Wellington. Os dois sentiram ao mesmo tempo. O Jackson levantou. É, o Jackson permanece no gramado. Ele está esperando ali. E o Wellington acabou saindo de marca. Acho que vai sair o Wellington mesmo sem se recuperar. Ele está esperando a reação do médico do Vitória. Doutor Ivan Carino. Para saber se o Wellington volta ou não. A falta é de muito longe. Vai experimentar dali o Neto Baiano. Uma bomba. Magrão. Dá um tapa na bola. Se ele não espalma, ela ia na gaveta. Ótima defesa do Magrão. A falta do meio da rua cobrada pelo Neto. Andrade. Lá o desleito. Lance aí a falta. Que distância. Lembrou muito o Roberto Carlos nos bons tempos. Vai ver ao esquerdo o Roberto Carlos. Dutra. Aí o Sport pressiona Dutra. Luciano Henrique. Corre em busca do empate. Luciano Henrique conseguiu envolver o Magal. Foi seguro. É falta. Que favorece o Sport. Cartão amarelo. Para o Magal. Luciano Henrique pedalou para cima do Magal. Ia entrar na área. Quando foi derrubado. Na indefinição da substituição, o Vitória já está com um jogador a menos há quase dois minutos. Nem o Wellington volta, nem o Gilão. E o treinador Paulo César Carpejante estava enlouquecido fazendo sinal para o juiz autorizar a entrada do Wellington em campo. Ele que estava sendo atendido fora de campo, mas já entrou o jogador e já está indo para a área. O relógio marca quase 32 minutos de primeiro tempo. De segundo tempo, 1 a 0 vitória. Preparado para a cobrança. O jogador do Sport, o Luciano Henrique. Expectativa na pequena área. Viáfora um pouco fora do gol. Luciano Henrique tentou pegar o Viáfora adiantado. E acabou se equivocando. Desperdiçou uma ótima chance de cruzar para a área. PFC 100% futebol. E tome-lhe aquecimento para o Magal, né, Matheus? Para o Gil. Para o Gil, perdão. E o jogador Bosco falou para o Carpejante, tira o Wellington, que ele não aguenta mais. Tira o Wellington. Olha o Sport. Na trama, lá no ataque. O Eldon. Sandro Goiano. Meteu para a área. Viáfora vai lá em cima. Sai. Com firmeza. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Náutico lá nos aflitos. O Náutico vai bater no Cruzeiro por 2 a 0. Jackson. Sofre ali a marcação implacável do Sandro Goiano. O Jackson não gosta. O Sandro se queixa ali que teria recebido. Um safanão do Jackson. Vai sair realmente o Wellington. Sai o Wellington com a 16. A entrada do Gil. Para a cabeça, 28. É a terceira alteração. No time do Vitória. A segunda alteração. No time do Vitória. Já entrou o Adriano e agora o Gil. Vai saindo lentamente de campo. Bancando o Wellington. E é isso que ele justifica ali para o árbitro para sair tão lentamente. Claro que está ganhando tempinho. O tempo vai passando. O 34. O Vitória ganhando por 1 a 0. Enquanto vai mantendo o 100% de aproveitamento do campeonato. Tiago. Pois não, Matheus. Mais uma mudança no Vitória. Marco Aurélio. Vai se arrumando o esporte, Hamilton. Agora sim, sai o Jackson. Saiu o Hamilton. Soltou bola na esquerda para o Dutra. Ele chegou. Olhou para a área. Faz o cruzamento perigoso. E ali a defesa do Vitória consegue efetuar o corte. E aí depois o Hamilton levantou demais a perna. Foi marcada a infração. Favorecendo o time baiano. Participe do programa Bola Direta. Mande sua mensagem através do site www.pfc.tv e assista do canal PFC as reprises e aos comentários de toda a nossa equipe. Como a parcial da sessão Intergoal, a gente pergunta para você. A nossa interatividade www.pfc.tv Qual programa você quer ver durante nossa programação? Opção a times do Norte e Nordeste. É o confronto entre Atlético Mineiro e América de Natal que deu ao América a classificação e o título ao Atlético Mineiro em 2006. Tem rivalidade Corinthians e Palmeiras com 40%. E o derby campineiro, Ponte Preta e Guarani, por enquanto, com apenas 8%. Vai vencendo o Atlético Mineiro e América de Natal, times do Norte e Nordeste. Neto caiu, levantou, tocou para o Adriano. Perna esquerda, uma bomba. A defesa do Magrão. No meio do gol, ele se atrapalha na saída. Olha só o que o Magrão fez. Ele ia soltar com os braços. Aí a bola escapou. Aí teve que jogar com os pés. Aí foi. Acabou fazendo ali uma jogada. Bisonha o Magrão. Wallace. Bola estufa no peito do Dutra. Briga por ela. Adriano recupera o Vitória. Bosco. Aqui no costado. No cantinho mesmo. Hamilton. Percebe a falta. 36 e meio. 1 a 0 Vitória. Marco Aurélio. Bosco. Mete na frente para o Neto Baiano. Aí o Neto faz ali uma cena danada. Foi falta? Foi falta. Mas parecia que tinha quebrado a perna, né? Pelo que ele gritou. Pelo que ele fez. Parecia que fraturado ali, ó. Ativa. Vamos ver o gol do Náutico. Vamos aos aflitos lá no Recife. Gol de Carlinhos Bala. E o Náutico vence o Cruzeiro por 2 a 0. Ó, também canto pesado. Choveu. E que golaço, hein? Gol de quem sabe o que faz. Com a bola nos pés. Carlinhos Bala. Jogou nos três grandes de Pernambuco. Tiago. Mas não, Matheus. O Neto Baiano fez aquela cena toda no primeiro lance. Agora que foi uma falta mais dura do Dutra. Aí o árbitro não entrou na dele. Tem um jogador que fica marcado por essas atitudes, né? E essa foi. Essa agora. Na hora que é pra valer, o juiz não acredita. PFC 100% Futebol. Aí você vê nos camarotes aqui do Barradão, a esposa do Viáfara e a esposa do Ramon. Assistindo o jogo nos camarotes pertinho aqui da cabine do PFC. César Lucena. 1 a 0 vitória. Neto Baiano fora do gramado. Vitória momentaneamente com 10. A bola chega no Andrade. E o árbitro mandou o Neto Baiano esperar e não entrar. Uma espécie de punição. Agora sim. Agora ele pôde retornar. É falta pro esporte. Vai se mantendo o tabu de 10 anos. Olha o Sandro ganhando. Betendo pra área. Bosco. Dutra. Brigando por ela ali. O Wilson. Aí o Dutra dividiu. É o Magal. O arremesso manual é do Vitória. Brasileirão 2009. Terceira rodada começa no sábado com Corinthians e Barueri. Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Jogos que você vai acompanhar com exclusividade aqui no PFC. Tem também Goiás e Internacional no sábado. Às 18h30. E aí no domingo o esporte pega o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. Também às 18h30. Vitória sai pra jogar fora e depois só volta no dia 31. Pra pegar o Grêmio aqui no Barradão. Antes, claro, Vitória tem compromisso importantíssimo. Tem de ganhar do Vasco pela diferença de quatro gols pra levar. A decisão da vaga para os pênaltis ou ganhando com cinco gols de diferença. Pra levar a vaga sem a necessidade dos pênaltis. Sandro Goiano caindo pela esquerda. Tá aí o Sandro. Trava uma batalha ali com o Wallace. Tira na boa o Wallace. Bela partida o Wallace. Dá uma lanta. Está bem o Wallace tendo uma boa fase. Tem feito boas partidas. Ele e Magal pra mim os destaques do Vitória nesse jogo. Leandro, quando levava adiante, recebeu a falta do Dutra. E sobre o Wallace. O Wallace é o único jogador do Vitória que faz parte da seleção escolhida por jornalistas no site Globosport.com. Vamos chegar a 41. No esporte, Thiago. O Wilson, depois que voltou pro meio campo, melhorou muito. Mais um bom segundo tempo. Aí o Leandro ainda caído. E o Vitória não tem pressa pra cobrança. Bosco. Toque curto ali com o Leandro Domingues. Penetração do Neto Baiano. De novo o Leandro Domingues. Arranjou espaço. Adriano, perna esquerda. Bateu, padrão. Essa defesa fácil. O chute não foi forte. Aí o esporte se alivia. Vai atrás dela, Vitor Ramos. Muito esforço, mas não consegue evitar a saída pela lateral do campo. Dutra. Linda passagem do Dutra em cima do Bosco. Se manda Dutra. Levanta lá na direita pro Eldon. Se quiser tem o Sandro Goiano apoiando. Aí o Sandro. Recebe pro Eldon. Condição legal. Eldon cruzou na cabeça do Vandinho. Ela cobriu a meta do Viafra. Foi pra fora. Tiro de meta. para o Vitória. Permanece 1x0 aqui no Barradão. Lá nos aflitos. 2 para o Náutico. 0 para o Cruzeiro. Luiz Geão. 0 a 0. Botafogo e Corinthians. Dois campeões estaduais aqui em Salvador. O esporte tetra no Pernambucano. Vitória Tri. Dois rubro-negros. É leão contra leão. Sandro Goiano. Rebate de qualquer maneira o Wallace. Cesar Lucena. O esporte briga. Vem pra cima. Quer arrancar o empate. O Vitória se defende como pode. Quer fazer os seis pontos. Continuar líder no campeonato. Passamento do Igor. Luciano Henrique. Dutra. Wilson. Aí o Luciano Henrique. Pro Vandinho. Olha pra área. Procura achar uma brecha por ali. Dutra. É o esporte sem espaço. Vitória fecha todas as portas. Andrade. Vai com garra. Com vontade o esporte pra cima. Robson tentou roubar. Não conseguiu. Igor. O esporte nesse momento encurrala o Vitória pro seu campo. Quatro minutos. A informação do Matheus. Vamos até quarenta e nove. Tem muito tempo pela frente. Quarenta e três agora. Quarenta e três e quarenta. Vitor Ramos vem de trás. Erra no passe. Aí o Vitória se desespera. O Robson joga a bola em cima. E o Eldon ganha um arremesso lateral. Quem mora fora do Brasil já pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos da Série A e B do Brasileirão. Ligue já pra sua operadora e assine. Sem pressa o Vitória na cobrança de falta, Robson. Neto Baiano. Dominou na entrada da área. Tocou errado. O Igor levava vantagem. Arbitragem tá parando. Marcando a falta. Hamilton. Bola nos pés do Dutra. Wilson. Escapou. Botou na frente do Magal. Ainda o Wilson. Dutra. Ajeitou. Grande fita do Dutra. Puxado pela camisa. Falta o Magal. Vai ser expulso. Já tem amarelo. Fica com o homem a menos nesse final. Vitória. Já expulso o Magal. Que se destacava no jogo, né? Você é aquele carrapato. Aquele jogador que aperta mesmo. Fez uma boa partida. Acabou expulso por duas faltas bem semelhantes. Do lado direito de defesa. E por puxar o jogador do esporte. É a esperança da torcida pernambucana nos pés do Dutra. O Biafara pede toda atenção à defesa. O Vitória não quer tomar o gol. O esporte não quer sair de Salvador derrotado. Leandro Domingues atrapalha. Invade ali o espaço. Dutra no levantamento. Subiu o Marco Aurélio. Afastou o Andrade. Pegou de longe. Pega mal. Pegou mal na bola. Não ajeitou. Foi precipitado. E ela foi muito longe do gol do Vitória. Já temos um minuto além do tempo regulamentar. O árbitro Charles Cavalcante. Que é jogo até os 49. 1 a 0 Vitória no gol de Neto Miami. Repõe a bola em jogo. Viáfara. Só relembrando. Vitória volta a campo sábado 18h30 contra o Cruzeiro no Mineirão. O esporte pega o Atlético Mineiro no domingo às 18h30. Na Ilha do Retiro. Já cobrou a falta. O esporte tem pressa. Tem toda a pressa do mundo. Igor. Vitória com menos um. Magal foi expulso. Lutra. Aí o Vitória todo encolhido. Marco Aurélio. Sim, pois. Lá vem o grandalhão, Marco Aurélio, irmão do Bernardo. Uma boa época no São Paulo. Nos anos 80. Aí o Gil. Adriano. Ninguém aparece. Ele toca lateralmente com o Bosco. Vai ganhando tempo. Adriano. Era para o Leandro. Aí o recuo de cabeça do Tutra. As mãos do goleiro Magrão. 47,5. O possível de Vitória fica impaciente. Se levanta. Olha o Gil. Conseguiu roubar a bola. Adriano. A Vitória já não quer mais nada com o jogo. Vai ganhando um tempo por ali. Bosco. Conseguiu alcançar. Aí o Bosco. Chama ali o marcador. Provoca. Aí o Bosco. Tem um bico para bater. No Tutra. Só que ela não tocou. Aí ficou de graça para a defesa do Sport. Falta no Wilson. Instantes finais de jogo aqui em Salvador. Placar de 1 a 0 para o Vitória. 48,15. Torcido do Vitória vai. O Sport ainda acredita. Vem para cima. Robson descarrega de cabeça para a lateral do campo. Pode ser a última oportunidade para o time pernambucano. Andrade. Recebe. Vai tentar sufocar o Vitória. Ali o Vandinho. Perdeu no domínio. Dutra. Bate de longe. Não valia mais nada. Pinta o final de jogo. Charles Cavalcante. 1 para o Vitória. 0 para o Sport. O Vitória é 100% no Brasileirão 2009. E o Sport volta para casa com a sua primeira derrota no campeonato. No gramado, o trabalho do repórter Matheus Carvalho. Wallace, depois do desastre contra o Vasco, uma grande partida hoje, um grande resultado. Qual é o verdadeiro Vitória? Eu acredito que seja esse, né? Aquela quarta foi um jogo atípico, né? Infelizmente, nada deu certo. Acho que desatenção. A gente não entrou 100 por hora como entrou hoje. Acho que serviu de lição. E agora é pensar na quarta-feira e atropelar o Vasco aqui. Valeu, Wallace. Vamos ver aqui o pessoal do Sport. Conversar aqui com o Vandinho. O Sport, saber dele o seguinte. Vandinho, o Sport ainda sente a eliminação na Libertadores? Ou hoje foi mérito do Vitória? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi um jogo muito difícil aqui. É o campo pesado também, né? Mas eis aí. Agora a gente tem que tentar buscar a vitória.